Olá minha gente, estamos de volta e nesta oportunidade gostaria de falar com vocês sobre um assunto que está na pauta, na ordem do dia, a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos e o desespero da extrema direita. Como todos vimos, radicais e malucos da extrema direita norte-americana invadiram anteontem o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, para impedir a votação que confirmaria, como de fato confirmou, a vitória de Joe Biden. O dado mais relevante é que o próprio Donald Trump incentivou essa invasão, numa clara tentativa de golpe, meio desesperado, mas golpe. O tempo fechou, houve correria, bombas de efeito moral, caos e cenas de faroeste ou de James Bond. Seguranças do Congresso empunhavam armas para conter os invasores e ameaçavam atirar contra eles. Dezenas de pessoas foram presas, uma mulher infelizmente morreu baleada durante o tumulto e há notícias de que mais quatro pessoas teriam também morrido durante esse distúrbio. A democracia dos Estados Unidos, que dizem ser a maior do mundo, tenho minhas dúvidas, ainda não havia conhecido uma tentativa de insurreição como essa. Menos ainda, estimulada por um presidente da república. O país de Tio Sam experimentou anteontem o seu dia de república das bananas, coisa que só acontecia, segundo os próprios norte-americanos, no quintal deles, na América Latina, especialmente na América Central. Que o presidente Trump é um representante burlesco da nova direita democracia no mundo todo? Todo mundo já sabia. O que não se sabia é que ele fosse capaz de agir como um caudilho estúpido, desesperado com a derrota nas urnas, manchando a democracia liberal representativa que sempre foi o orgulho dos estadunidenses. Se essa balbúrdia toda pode ocorrer no parlamento da maior democracia liberal do mundo, pode ocorrer também no quintal dessa democracia. E se Jair Bolsonaro tem como ícone o amalucado Donald Trump, pode repetir aqui as diabruras do seu ídolo. O capitão já anda pondo em dúvida as urnas eletrônicas e sinalizando que pode não aceitar a derrota, tal como o paspalhão lá do norte. Os brasileiros que abram os olhos. Antes mesmo de assumir o governo, Jair Bolsonaro já falava em fechar o Congresso e o STF. Uma vez eleito, creio que só não deu asas a esse delírio autoritário porque as forças armadas não embarcaram na sua aventura irresponsável. Por enquanto, mas estivemos perto. Essa invasão estapafúrdia do Congresso norte-americano constitui mais uma chaga a combalir a já combalida democracia liberal capitalista. Mas é também um sinal evidente de que o sucesso recente da extrema direita, que vinha se levantando desde os anos 90, está em processo de evaporação. No mesmo dia da invasão do Capitólio, outro fato também confirma essa evaporação da extrema direita. Refiro-me à derrota dos supremacistas brancos na Georgia, um estado historicamente racista que elegeu o negro Rafael Warnock para o Senado, consolidando a força dos democratas e o racha dos republicanos. Donald Trump era o mais vistoso e mais excêntrico representante dessa direita radical, ultraliberal. Trump perdeu as eleições parlamentares há dois anos e agora, na eleição presidencial, foi derrotado pelo modesto Joe Biden. Não há dúvida de que a extrema direita perdeu seu símbolo mais precioso. Após a derrota, Trump contestou o resultado das eleições, disse que não aceitaria sair da Casa Branca, pediu recontagem de votos, pressionou autoridades do comitê eleitoral para alterar os números da votação e, por fim, insuflou a patuleia que o apoia a invadir o Congresso. Esperneou do jeito que deu, mas deve sair da Casa Branca com o rabinho entre as pernas. A chamada nova direita, ou new right, começou a se erguer no mundo com o advento da internet, nos anos 90, quando surgiram os institutos liberais e as think tanks disseminando a ideologia ultraliberal ou o chamado libertarianismo de extrema direita. Trata-se de uma estratégia financiada por milionários como Steve Bannon, Robert Mercer e Charles Koch. No Brasil, o mais caricato, o mais burlesco ideólogo desse movimento é o senhor Olavo de Carvalho, um bufão misto de jornalista, astrólogo e filósofo. O que querem esses extremistas neorreacionários nos Estados Unidos e no mundo todo é acabar com a democracia e com a soberania popular. O sonho deles é substituir o Estado pelo mercado, substituir a política pelo controle das grandes organizações econômicas, trocar os políticos pelos CEOs, gestores ou controladores, os famosos management. Pois bem, o eleitorado norte-americano, que não costuma selar essas coisas em tema de consciência política, acordou. Mandou embora da Casa Branca o fanfarrão alaranjado. Esperemos que o eleitorado brasileiro também acorde e mande para casa o farofeiro capitão sem tropa, sem farda e sem quartel. Era isso por hoje. Obrigado, muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, muito obrigado e até a próxima.